Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BNC News. Vortex Beyond No combate à malária, a gente precisa se unir, unidos para prevenir. Use mosquiteiros, telas nas portas e janelas, repelentes, roupas compridas e deixe o agente borrifar a sua casa. Unidos para tratar. Em caso de sintomas como dores de cabeça e no corpo, febre e calafrios, procure uma unidade básica de saúde e faça o exame. O combate à malária acontece com a participação de todos. Cidadãos, comunidade e governo. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. PNC News. Informação que gera valor. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Uma ótima tarde para você que acompanha o Mercado Financeiro em Tempo Real na programação da BMC News. Hoje, dia 4 de julho, estamos ao vivo com o Mercado Brasileiro. Dia de feriado, hein? Feriado aqui no Brasil? Claro que não. Estou trabalhando, infelizmente. Claro, eu adoro meu serviço, mas quem não gostaria aqui de um tempinho para dar uma respirada? Os mercados internacionais hoje vivem um dia de baixa liquidez. Tem pouca coisa acontecendo por conta de um feriado nos Estados Unidos. 4 de julho, dia da independência. Ontem, nós já tivemos aí uma certa liquidez um pouquinho menor. Aquele volume de negociação um pouquinho menor, porque as bolsas dos Estados Unidos acabaram às 2 horas da tarde. Agora, no dia de hoje, não tem negociação. Nada funciona nos Estados Unidos. Sem negócios, sem movimentação. E claro, isso afeta muito os nossos mercados brasileiros, em especial o nosso Ibovespa. Neste momento, 4 bilhões e 560 milhões de reais negociados aqui para o Ibov. Pouquíssima coisa. É praticamente um dia aí que mantém o ritmo de ontem, sem sair muito do lugar. 0,07% de queda neste momento, mas bem próximo da estabilidade. Nem dá para falar que o Ibov está se mexendo. Alguns desses ativos que vão aparecer aqui na nossa conversa de hoje têm motivos para, claro, subirem ou descerem. A gente tem bastante notícia do mundo corporativo aqui para o mercado brasileiro. No entanto, o Ibovespa, que é o nosso principal índice, sem sair muito do lugar. Se a gente vier aqui no volume de negociação, dá para ver que Vale negocia mais, mas com 0,12% de alta. 427 milhões de reais é pouco negociado para Vale. Petrobras também bem abaixo do seu usual. Nós já vimos Petrobras juntando Petro 13 e Petro 4 em bons dias, negociando acima de 3 bilhões de reais. E hoje, 302 milhões de reais aqui negociados para Petro 4. Petro 13 nem aparece entre os ativos mais negociados do dia de hoje. E aí tem Prio, tem Braskem, tem lojas Renner, tem bastante coisa movimentando aqui o nosso mercado, mas voltando à variação diária, nós temos alguns destaques, claro, do mundo corporativo. Como é o caso de Braskem, tem notícia de Braskem, tem notícia ali ligando a Unipar, a possível oferta da companhia. Será que vai rolar? Será que não vai rolar? Nós temos também aqui ativos como Pão de Açúcar GPA, novamente visitando o campo positivo, 4,92% de alta. Tem notícia também sobre a companhia e MRV. E aí sim, nós temos 2,94% de alta para o ativo que também está no noticiário de hoje. Então, ativos que se movimentam são ativos que estão ligados a alguma notícia, alguma movimentação, algum fato relevante, porque o Ibov como um todo está parado em dia de baixa liquidez, 4,580,000,000 de reais negociados até agora. Já tive conversas aqui com vocês em 10, 11, talvez 13, no mínimo ali 8, mas realmente quando tem feriado nos Estados Unidos, o volume negociado aqui para o nosso índice acionário vai lá para baixo. E não se engane, nós tivemos o dia mais curto ontem lá no mercado norte-americano, hoje não tem praticamente negociação, ninguém está se mexendo, é feriado. Lembrando aí para todos que nos assistem. No entanto, esta semana vai estar uma bagunça, muitos indicadores serão divulgados até sexta-feira. Nós teremos os três relatórios de emprego, JOLTS, ADP e também o Payroll, mais importante na sexta-feira, é o relatório que o Banco Central, o Federal Reserve, mais utiliza para tomada de decisão. Sim, é muito importante, mas os três têm a sua importância aí na tomada de decisão de você, investidor que nos acompanha. Será que o mercado de trabalho nos Estados Unidos está dando aquela arrefecida como o Federal Reserve espera? A gente vai ter que esperar, a gente começa a ter acesso a essas divulgações a partir de amanhã. Então, JOLTS, ADP e Payroll divulgados ainda nesta semana. Mercado de trabalho com bastante divulgação. E claro, não esquecendo que amanhã nós voltamos com as negociações, nós voltamos à rotina natural lá no mercado norte-americano e temos a divulgação da ata do FONC do Comitê de Política Monetária. E aí, muito se espera que o FONC, por meio, claro, da ata da sua reunião, indique novos aumentos futuros de juros e, claro, faça uma projeção do que espera de reação da economia norte-americana a esse respiro, a essa última manutenção que nós vimos pela decisão, claro, do Comitê de Política Monetária. Então, tivemos uma manutenção, o mercado já está projetando novos aumentos até o final de 2023, a ata vai nos confirmar ou, claro, nos deixar com mais dúvidas será divulgada amanhã e tudo isso, claro, os relatórios de emprego, a ata do FONC, você acompanha na programação da BMC News. Então, claro, investidor, não perca essa oportunidade, estamos o tempo todo informando você do que é primordial, do que é importantíssimo você saber na hora de tomar uma decisão de investimentos. Então, para o mercado norte-americano, mesmo com feriado, nós temos essas ponderações e para o mercado internacional, nós temos alguns indicadores bem interessantes sendo divulgados. Nós tivemos hoje pela manhã a taxa anual de inflação aos consumidores dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Desacelerou para 6,5% a inflação aos consumidores em maio, ante 7,4% registrado em abril. De acordo com a divulgação, entre abril e maio de 2023, a inflação caiu em todos os países da OCDE, exceto Holanda, Noruega e Reino Unido. O núcleo da inflação, sem os componentes mais voláteis, como alimentos e energia, na OCDE atingiu 6,9%, que é, de certa forma, preocupante, porque desacelerou menos do que o número cheio. E, claro, 7,1% de abril aí, na comparação com o mês imediatamente anterior, apresentando um declínio, como eu mencionava, mais lento do que a inflação cheia. O núcleo está preocupando, não só na Europa, não só no Brasil, mas como praticamente em todos os países aqui do mundo. E, claro, vindo ao nosso mercado brasileiro, já que tem bastante coisa acontecendo por aqui, olhando um pouco menos para o mercado estrangeiro, nós temos a divulgação da produção industrial do Brasil, que teve uma alta de 0,3% em maio, na comparação com abril, na série com ajuste sazonal, segundo dados, claro, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em relação a maio de 2022, ou seja, na comparação anual, na série sem ajuste, a indústria avançou 1,9%. No entanto, de lá para cá, no acumulado dos primeiros cinco meses do ano, houve uma redução de 0,4% e em 12 meses, ou seja, de maio passado até este maio, no caminhar destes 12 meses, a variação foi nula. Não tivemos oscilação nem para cima nem para baixo da indústria no mercado brasileiro. A média móvel trimestral foi de 0,3%. Esse dado veio dentro das expectativas, então sem movimentar muito o mercado, por conta de uma quebra, de uma surpresa positiva ou negativa, produção industrial cravou nas expectativas do mercado. E aqui para o nosso mercado brasileiro, com, claro, nós temos os principais ativos aqui se movimentando. Daqui a pouco eu trago um pouco mais desse noticiário. Nós temos pão de açúcar 4,86%, Braskem também em patamar positivo, e aí disputando essa força compradora, vendedora, nesse dia de baixa liquidez para o nosso índice. Nós temos Braskem 4,70%, MRV 2,68%, PetroRio com 2% e Pets 1,79%. Do lado negativo, que neste momento faz um pouco mais de força, 0,12% de queda para o índice acionário por Ibovespa, nós temos azul 2,39%, embora ainda mantém aí um ritmo positivo no ano de 2023 como um todo. Um dos principais ativos da carteira do Ibovespa, 89,28% de alta para azul, mesmo com esse dia negativo. E lembrando, não dá para a gente tecer muitas certezas, fazer muitas análises com os movimentos de hoje, pela baixa liquidez, exceto esses ativos, claro, que estão relacionados a alguma notícia divulgada hoje à imprensa. Não, nós temos aqui Reddor, Raia Drogazil, Agoa, a própria Gol também acompanha azul no movimento de queda, 1,44% e Magazine Luiza, 1,45%. Cotação da curva de juros, como estamos com os juros, claro, se o meu telão me ajudar, os juros um pouco mistos, nós temos aí uma leve elevação para os desnegociados até 2025, daí para frente nós temos aí um aperto um pouco mais intenso e, claro, nós chamamos a atenção de 2029 até 2033, uma alta interessante nos desnegociados, o juro futuro negociado para esses anos específicos, quase ele beirando, na verdade, o 1%. Nós temos 1,14%, a oscilação máxima para 2033, e a mínima 0,97%, próximo do 1%. É um aperto um pouco mais chatinho nos juros, mas como vimos nos últimos dias, depois da decisão pela manutenção da meta da inflação, nós tivemos um afrouxamento aqui na nossa curva de juros futura. Eu gostaria de convidar aqui a nossa tela, claro, para me ajudar a tecer algumas observações. Eduardo Garufi, trainer profissional e, claro, sócio do SST, sempre um prazer enorme receber o pessoal do SST por aqui. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, convite de última hora, mas, claro, eu agradeço imensamente pela participação do nosso BMC Stock. Eu que agradeço, Gabriel. Obrigado. Obrigado a todos aí, sempre um prazer estar com vocês aqui. Maravilha. Garufi, olhando para o Ibovespa, nós temos um dia que não dá muito para a gente ter certeza de nada, né? Pouco movimento, pouca liquidez, 4 bi negociado é pouquíssimo para o Ibovespa como um todo. No entanto, a gente ainda está naqueles 119 mil pontos. Ficou uma dúvida na semana passada, principalmente ali depois da tomada de decisão do Comitê de Política Monetária. A gente ficou um pouco receoso na semana anterior, por conta, claro, da incerteza sobre corte de juros. A gente vai ver esse corte já em agosto, em setembro. Então, o mercado ficou um pouco frustrado com esse comunicado do Banco Central. No entanto, nós ainda mantivemos esse patamar dos 119 mil pontos. Daí a gente vai para onde? Você enxerga algum movimento gráfico, especificamente para o Ibovespa? Até olhando para um período um pouco mais longo, o que você está avaliando aqui, pelo menos para índice, que é um dos ativos, pelo menos para traders favoritos. Todo mundo gosta de operar índice e dólar também, né, Garufi? É, vamos dividir então em duas partes. Fica à vontade, por favor. Na segunda de manhã, quando eu estou com a Débora e com o Marco, com o Alex, a gente fala um pouco de longo prazo, um prazo um pouco maior. Eu acredito que o Iboves barra índice tenha um potencial de continuar subindo, a não ser que tenha um evento que a gente desconheça, que mude todo o espírito dos investidores. Então, a gente tem um padrãozinho, eu gosto muito de desenhar, que eu acho que fica fácil. Esse é um tipo de padrão, que é um padrão de continuidade. Muita gente acha que esse tipo de padrão, turma dos gráficos, como eu, chama isso de OCOI. É basicamente, em resumo, para não dificultar. É um padrão que pode ser uma reversão, em um contexto pode ser uma continuidade em outro. Então, quando a gente olha Iboves num prazo maior, a gente vê, a grosso modo, uma alta, uma lateralização, ele ficou bastante tempo de lado, e eu acredito bastante, se a gente não tiver nenhuma canetada, nenhum absurdo acontecendo, que mude totalmente o espírito dos investidores, que a gente segue com mais altas. Eu já fiz algumas projeções, inclusive, que compartilhei com a turma aqui na BMC, na segunda de manhã. Eu acredito bastante nesse alvo aqui de 125 mil pontos para Iboves. Esse é um alvo que eu gosto bastante, acredito pelo movimento que ele fez. Isso, no entanto, Gabriel, não implica, quando a gente fala de índice, e aí eu imagino um tempo gráfico menor, uns 15 minutos, uns 60 minutos, a gente vai para o intraday, para os traders, ou para os swing traders. Isso não implica que você compra como um trader. Você, como um trader, vai buscar as oportunidades que você tem no prazo operacional que você usa. Ao longo de um caminho de alta, a gente pode ter muitas correções, a gente pode ter muitas coisas. Hoje, inclusive, eu com a turma operando, eu falei para a turma, vamos tentar evitar de operar hoje, porque realmente é um dia que, quando não tem volume, quando é um mercado que não tem volume, até porque o mercado americano está de folga, e é uma folga importante, lá eles realmente tiram o 4 de julho, a gente sabe disso. O mercado sem liquidez fica muito passível de algum player que tem um interesse em montar a posição, levar o ativo para onde for. O que eu quero dizer levar o ativo para onde for? Aqueles padrões que a gente geralmente identifica, aquele comportamento que a gente é acostumado, pode ser diferente num dia como esse, porque você pode ter players levando para lá e para cá, simplesmente porque a liquidez está baixa, então o movimento acaba sendo mais errático, o movimento acaba sendo um pouco menos claro, então é um dia de tomar bastante cuidado. Gabriel. Maravilha, então fica o alerta aí para os investidores que nos acompanham, um cuidado com esses dias de baixa liquidez, como eu mencionava, a gente está bem aquém aqui da média de operação do nosso Ibovespa, R$4,720 bilhões. Ontem, que não foi um dia muito movimentado, claro, porque o mercado norte-americano acabou às duas horas da tarde, parou de vez, nós tivemos aí um movimento bem maior do que isso, neste mesmo horário, nós já tínhamos aí R$8,9 bilhões de reais negociados para o Ibov, agora R$4,720 bilhões de reais, então realmente bem abaixo da moda, bem abaixo da média aqui de operação para o nosso principal índice acionário. Falando sobre alguns ativos específicos, aí fica uma dúvida, nós temos diversas notícias que vêm puxando essa companhia, eu estou falando da Braskem, no entanto, todo mundo vai me perguntar sobre esse mesmo ativo, já que a gente também tem notícia no dia de hoje. Fica difícil analisar um ativo que está sujeito a alguma negociação, como é o caso da Braskem, como você normalmente prefere atuar nestes momentos? Fica de fora do ativo, deixe as coisas se normalizarem, se não está posicionado, não monta a posição, porque a gente está realmente dependendo de se uma proposta vai ser aceita ou não, se os bancos credores vão querer entrar na jogada, se a própria companhia, a Novo Honor, vai ficar com participação ou não, então tem muita coisa na mesa, muita coisa em discussão que vai para além dos padrões de mercado. O que você normalmente orienta os traders que lhe acompanham a fazer nessas situações? Não fica no ativo, fica um pouco distante ou, claro, tem boas oportunidades nesses movimentos um pouco mais erráticos? É, é assim, quando você tem eventos importantes num ativo, quando a gente fala de ação, a gente tem um efeito muito mais direto do que num índice, uma cesta como o nosso Ibovespa é muito mais efeito sistêmico. Numa ação é o efeito da própria empresa que pode afetar ela. Então, o primeiro cuidado é não, quem está se posicionando ou quer se posicionar numa empresa como o Braskem, evitar ter qualquer tipo de alavancagem. Essa é a primeira coisa. O que é alavancagem? É você operar com mais capital do que você tem. As corretoras dão esse tipo de oportunidade que tem que ser usada com muito cuidado. Então, primeira coisa, tem coisas acontecendo que não está muito claro? Não opere de maneira alavancada. Segunda coisa, e aí falando de Braskem, não vai muito do prazo operacional que você quer. Se você é alguém que olha para um prazo mais longo, eu não vejo oportunidades de compra na Braskem. Eu vejo ainda uma Braskem bastante lateral, a gente vê uma média de longo prazo, 200 semanas. O mercado testou certinho, vou desenhar aqui para a gente conseguir ver melhor, o mercado testou certinho a média das 200 semanas, está abaixo dessa média, e é uma média chata, o mercado geralmente balança quando trabalha nesse tipo de média. Agora, se a gente está olhando um prazo um pouco mais curto, um diário, se você quer fazer um swing trade, mesmo assim, uma coisa que a gente sempre costuma falar é que você tem um mercado mais normal, mais do dia a dia, e coisas mais atípicas. Quando a gente está em cenários mais atípicos, como o caso da Braskem, que pode ter uma movimentação surpresa, dependendo da notícia, você fica num lugar dentro da probabilidade que você pode encontrar o que a gente chama de outlier, você pode encontrar um cisne negro, você pode ver um movimento que nunca aconteceu no ativo, se a surpresa for muito grande, se assustar muito os investidores. Então, nessa situação, Gabriel, é difícil medir o risco e retorno. Você pode ter um grande retorno, você pode ouvir o vizinho ou um amigo do vizinho que ganhou uma fortuna numa oportunidade dessa, mas o risco que a pessoa compra numa situação dessa é muito grande. Então, o que eu quero dizer? Tem certas oportunidades que não acontecem toda hora, então a gente não consegue medir se aquilo dá lucro no longo prazo. Então, em vez de transformar algo numa loteria que vai que dá, vai que a notícia é boa e explode, se o investidor, se o trader tem uma consistência em fazer aquilo bem feito todo dia, em oportunidades, em ações, no índice, ou no dólar, ou onde for, que seja dentro de um ambiente mais normal, sem tanto susto, sem tanto perigo, no longo prazo a gente consegue tirar um resultado melhor do que eventualmente uma porrada que possa dar em Brasquinha. Então, eu tomaria bastante cuidado, a não ser, Gabriel, se a pessoa está ali num case fundamentalista e você não está preocupado que vá de 28 para 10 e se for para 10 você vai comprar mais. Se é esse caso, esquece tudo o que eu disse. Se você acha que vale a pena tomar uma posição, tome. Graficamente, com essas incertezas, eu tomaria mais cuidado. Dá para ver que a reação foi imediata e foi muito rápida, o Garofi também, o pessoal que já estava apostando na companhia com essa tese mais fundamentalista, já está posicionado na empresa, acredita na operação, acredita no setor, acredita numa recuperação para a companhia, mas a gente praticamente não teve um espaço ali para o trader, pelo menos para que olha para o gráfico, conseguir identificar um movimento de longo prazo, foi uma subida fenomenal e muito rápida para a companhia. desde, acho que faz dois, três meses que a empresa passa por rumores e rumores e rumores, é sempre alguém que vai comprar a Braskem, ora é a Petrobras que vai aumentar a posição, ora é uma companhia saudita, agora é, claro, é uma companhia brasileira, então a gente está sempre aí dependendo do que vai acontecer e, claro, muitos rumores no mercado, agora parece que está um pouco mais certo, vou trazer a informação daqui a pouco, mas é sempre muito perigoso para quem está se expondo, olhando para a gráfica, fazer ali, montar uma operação de um prazo um pouco mais curto se expõe a esse tipo de risco. Olhando agora, claro, uma última pergunta especificamente sobre o segundo ativo preferido de quem opera mercado, pelo menos para curto prazo, olhando para dólar futuro, o Dolfut, neste momento, está estabilizado nos R$4,80, R$4,84, cotação integral R$4,846, nós não tivemos sinal de alguma recuperação para o dólar, ele até fez alguns sinais, desde que nós tivemos a decisão de juros aqui no Brasil, não, o dólar vai subir, vai voltar a subir, mas praticamente não saiu do lugar desde então, tivemos depois a ata do Copom, muita mais notícia aí, e agora o cenário político está conturbado no Brasil, muita coisa em votação e o dólar não sai do lugar, você enxerga mais espaço para esse dólar cair, tem gente que fala que nesses patamares é compra, porque com certeza vai voltar aos R$5, o próprio mercado já faz essas projeções no boletim Focus indicando um dólar a R$5 ao final do ano, então como você enxerga esse patamar de R$4,80, pelo menos para o seu modelo de operações, para as suas estratégias, o dólar aí tem espaço para cair ainda mais ou deve voltar aquela média dos R$5 que nós já estávamos cansados há um bom tempo atrás depois de uma boa lateralização da moeda norte-americana? Ele tem espaço para cair, foi até também já na segunda a gente comentou esse de manhã aqui na BMC, ele tem espaço para cair, eu acredito que o espaço dele para cair vem aqui na faixa, peraí que eu saí do dólar, ele vem aqui na faixa dessa mínima de abril, que é uma faixa de R$4,60, e por que eu acredito isso? São projeções que a gente faz, algumas projeções que eu fiz, até comentei com o Marco na segunda, a gente tem algumas projeções interessantes que chegam nessa faixa, agora, uma coisa é ser trader, se a gente é trader e está olhando um prazo mais curto, se eu estou olhando por exemplo, um gráfico de uma hora, a gente tem uma situação diferente, a gente teve um mercado que veio de junho o mês inteiro caindo super forte, então foi só venda, eu não procurei comprar dólar no intraday, então falando de day trade, agora, quando eu falo de, por exemplo, os meus investimentos lá fora, nos Estados Unidos, etc, entre R$4,50 na verdade, qualquer coisa abaixo de R$5,00, Gabriel, eu estou comprando, sobrou um dinheirinho, eu estou comprando dólar, estou acumulando, estou acumulando, estou acumulando, eu não acredito em um dólar, se a gente olha, é que não dá para a gente olhar muito o contrato futuro do dólar, mas eu vou colocar um outro aqui para vocês, o SDBRL, que é o dólar, que é o dólar, que é a cotação da moeda mesmo, do spot à vista, então o que a gente vê no longo prazo? Uma coisa que está acontecendo rara, uma média de 200 semanas, deixa eu colocar uma linha, essa média de 200 semanas que marca uma linha de tendência de longuíssimo prazo, estou falando aqui de 2013, 2014, desde que tem a cotação aqui, então o mercado dá grandes porradas, volta para próximo da média, dá grandes porradas como foi 2020, ficou lateralzinho, está tentando vencer esse fundo desse ambiente lateral, mas eu acredito que não muito abaixo de R$4,50, R$4,40, ele deva ir, por isso eu prefiro acreditar no que ele sempre fez, que foi dar uma porrada em mudanças econômicas, corrige bem, todo mundo acha que agora vamos para a Disney e tudo mais, calmaria, fica um tempo calmo, volta de novo, fica um tempo calmo, porrada de novo, fica um tempo calmo, ele está um tempo calmo, e eu acredito bastante que voltar para cima dos R$5,00, para longo prazo, eu acredito bastante que vai acontecer, é diferente do trade, vamos sempre tomar cuidado de não ter esse pensamento de, ah, então dólar é compra, eu vou num gráfico de 5 minutos e vou fazer um day trade, não, cada coisa no seu lugar. Cada caso é um caso, né Garufi? Lembrando para todo mundo que nos acompanha, o Garufi tem participações fixas aqui na segunda-feira, então fiquem à vontade para acompanhar o nosso pré-market com participação da incrível Débora Oliveira, do Garufi, do Marco Prado, e também aí dos nossos comentaristas, o Google Almeida está sempre por aqui também, um programa ótimo para você começar o dia já bem informado e ligado nas principais tendências, eu gostaria de agradecer essa participação extraordinária do Garufi aqui no nosso programa, muito obrigado imensamente por ter aceito o nosso convite, convite de última hora aqui para a gente dar uma olhada nesse mercado com baixa liquidez, mas muito obrigado mesmo, Garufi. Eu que agradeço, até a próxima, obrigado. Maravilha. Então para quem gosta de interagir conosco aqui na BMC News, lembrando, você pode mandar mensagens por nossas redes sociais, Twitter ou Instagram, e claro, no nosso chat lá no YouTube, em diversas plataformas, nós sempre temos um chat, uma abertura ali para você que nos acompanha e interagir tanto com a equipe da BMC News quanto aqui com os nossos convidados. Já dei uma batida de olho aqui no pessoal que está interagindo lá pela internet, indicando, Gabriel, dólar é 4,60, o Garufi aparentemente também enxerga esse patamar para o dólar, pelo menos um alvo a ser buscado. Então, 4,60, o pessoal está concordando aqui no nosso chat na internet, mas lembrando, você pode compartilhar e, claro, participar da nossa programação o tempo todo pelas nossas redes sociais, pelo chat na internet ou, claro, apenas acompanhando aqui a nossa programação na TV ao vivo. Um abraço a vocês, a gente vai para um rápido intervalo na volta, mais notícias sobre o mundo corporativo. O que impacta a economia e o mercado global? Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes, especialistas de diversas áreas, te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às nove e meia. PNC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br barra Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. O Movimento Nacional pela Vacinação continua. Agora é hora de vacinar contra a gripe. Informe-se e procure uma unidade básica de saúde e atualize a caderneta de vacinação. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Legenda por Sônia Ruberti BMC News. Informação que gera valor. Estamos de volta com o BMC Stock. Uma ótima tarde para você que nos acompanha nas diversas plataformas em que a programação da BMC News está disponível. Um abraço especial para todo mundo que nos acompanha por nossa programação na TV fechada. Uma grande conquista aqui da BMC News. Continuando com as notícias do nosso mercado brasileiro. Olha só. Com a ajuda do programa Carros Populares as vendas de veículos novos terminaram o mês de junho com alta de 6,4% em comparação com o mesmo período de 2022. Mas o que é mais interessante é que no total nós tivemos 189.500 unidades vendidas em junho entre carros de passeio utilitários leves caminhões ônibus tudo que era, claro englobado por esse programa. Vale destacar que quando o resultado é comparado com o mês de maio e aí sim é mais interessante que nós conseguimos comparar as vendas de veículos aqui no Brasil com e sem esse programa de incentivo é possível notar que as vendas subiram 7,4% com um ritmo diário batendo a marca de 9 mil veículos pela primeira vez no ano. O grande número de vendas se deu devido ao anúncio dos descontos nos preços dos carros por tempo determinado ou seja levou uma bela de uma correria de consumidores às concessionárias dada a tendência de esgotamento rápido do bônus autorizado pelo governo ou seja era praticamente aquela programação aquela propaganda de TV que dizia o tempo da duração ou enquanto durarem o estoque então o Ministério da Fazenda disse que o programa teria duração aproximada de 4 meses ou enquanto durassem aqueles 500 milhões para carros populares destinados aqui no Brasil esses recursos já estão praticamente em esgotamento nós tínhamos ali na metade do mês cerca de 60% de recursos já utilizados será que vai durar esses 4 meses acho muito difícil porque depois desse anúncio por um tempo determinado ou enquanto durarem os estoques de incentivo gerou uma bela de uma correria de consumidores às concessionárias e de um mês ao outro nós tivemos mais de 7% de alta na venda de veículos aí a gente coloca todas as categorias aqui para o mercado brasileiro no entanto a espera das locadoras para a liberação dos descontos que só ocorreu no último dia do mês limitou um resultado mensal a gente tinha claro essa perspectiva de limitação em um primeiro momento a consumidores em geral e depois posteriormente às locadoras esse prazo foi estendido até o final de junho então nessa conta de mês contra mês do aumento de vendas não tem locadora nessa história uma vez que o setor também aí é responsável por 3 em cada 10 carros vendidos no Brasil muita coisa vai para a locadora aqui no nosso mercado brasileiro eu mencionava que o mercado está reagindo a algumas notícias do mundo corporativo nós temos pão de açúcar barasquem MRV e agora eu vou falar um pouco mais sobre elas a Novo Honor convidou a Unipar que fez a proposta não vinculante de 10 bilhões para a compra da sua participação na Braskem para dar início ao processo de due diligence visando a apresentação de uma oferta final vinculativa pela companhia a Novo Honor a antiga Odebrecht ressalta que não recebeu qualquer proposta de potenciais interessados que impliquem em evolução material ou vinculante nas discussões que vem mantendo junto aos bancos em outro fato relevante a Unipar confirmou ao mercado que recebeu da Novo Honor uma sinalização de que a estrutura da operação ofertada atende aos interesses da empresa e das partes interessadas ou seja aquela proposta sim interessa aos entes que claro estão envolvidos nessa operação a Unipar indicou que junto das outras partes analisará os próximos passos que estarão sujeitos a contínua negociação os bancos credores tem até o dia 9 de julho para dizer se aceitam ou não a proposta da Unipar no entanto fontes disseram ao broadcast que a descoberta de um novo passível de 1 bilhão e 700 milhões de reais da petroquímica em Alagoas pode motivar uma revisão da proposta de 10 bilhões feita pela Unipar a gente falou um pouco sobre cenário político essa semana está bem movimentado nós temos votação de arcabouço fiscal possivelmente de reforma tributária e também do voto de qualidade do CARF no entanto nós temos uma notícia que acaba de sair aqui do nosso Senado Federal a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou nesta terça-feira as duas indicações do atual governo para diretorias no Banco Central Gabriel Galípolo recebeu a aprovação de 23 dos 25 senadores para ocupar o cargo de diretor de política monetária enquanto nós temos aí 24 dos 25 senadores aprovando o nome de Ailton de Aquino Santos para a diretoria de fiscalização da autarquia agora o plenário do Senado vai avaliar as indicações e dará definição na sua aprovação por enquanto as votações já deram a aprovação para esses dois diretores foram indicados pelo atual governo a diretorias dentro do Banco Central Gabriel Galípolo e Ailton de Aquino Santos e respectivamente responsáveis pela área de política monetária diretor de política monetária e também de fiscalização do Banco Central já temos essa aprovação notícia saindo aqui em primeira mão para você que acompanha a BNC News então nós temos como eu mencionava Braskem que reage de forma bem positiva a esse avanço das negociações possivelmente teremos uma solução nem tanto como a própria Unipar especifica no seu comunicado ao mercado daqui para frente os passos a serem dados estão totalmente sujeitos à negociação nós temos essa descoberta noticiada pelo broadcast de 1 bilhão e 700 milhões de reais de novos passivos que sim podem gerar um capítulo a mais nessa negociação Braskem por enquanto 4.30% de alta MRV também com uma alta interessante 3% a companhia chegou a confirmar hoje pela manhã que analisa sim a possibilidade de realizar um follow-on a companhia engajou os bancos BTG Bradesco BBI Itaú BBA e também o Bank of America para avaliarem a possibilidade a viabilidade de uma possível nova oferta de ações em comunicado a companhia afirma que ainda não há qualquer decisão tomada sobre a realização dessa oferta nós tivemos alguns humores até notícias divulgadas à imprensa dessa possibilidade da companhia abrir um processo de follow-on nova oferta de ações para custear a construção de novas casas populares e claro aproveitar essa reformulação nos planos de incentivos no caso Minha Casa Minha Vida aqui que afetarão o mercado brasileiro que sim estão na conta de muitos investidores que apostam nesse setor de construção civil como uma das principais oportunidades deste ano de 2023 a gente já tem ativos aqui ganhando mais de 100% de valor desde o começo do ano em disparidade com o restante dos setores aqui que ainda estão mesmo com essa alta dos últimos meses ainda estão tentando se provar a BRF também veio ao mercado mas para confirmar rumores de uma nova oferta de ações agora confirmar mesmo não é análise de viabilidade nós teríamos uma nova oferta de BRF a operação pode movimentar até 5 bilhões e 300 milhões de reais de acordo com o fato relevante serão ofertadas inicialmente 500 milhões de ações ordinárias com a possibilidade de acrescentar até 100 milhões de ações ou 20% dessa oferta inicial após o procedimento de book building a fixação do preço por ação está programada claro para ocorrer no dia 13 de julho então aguardaremos acompanharemos essa fixação até o dia 13 de julho BRF no dia de hoje reage de forma positiva a essa notícia nós temos 1.35% e a confirmação desse follow-on assim bem interessante muito grande de até 5 bilhões de reais eu gostaria de discutir alguns desses assuntos até discutir o dia de ouro de hoje com o nosso queridíssimo Mário Goulart criador do canal O Analisto é sempre um prazer recebê-lo por aqui Mário agradeço imensamente por ter aceito o nosso convite hoje o dia está mais calmo tem feriado nos Estados Unidos parece que ninguém está operando aqui na Bolsa Brasileira apenas deixa eu esticar aqui o nosso Ibovespa apenas 5 bilhões de reais negociados até agora então pouquíssimo se a gente olhar para o restante do ano muito obrigado pela participação como é que está a sua rotina neste dia de baixíssima liquidez Mário Bom dia Gabriel bom dia pessoal da BMC bom dia espectadores bom dia pessoal do background que está sempre atento a gente pois é o dia hoje está assim quase um marasmo estamos de camiseta aqui não tem não tem grandes movimentações acontecendo as movimentações na Bolsa Brasileira são muito mais devidas a fatos isolados aí do mercado corporativo de cada um então você mencionou aí a questão da Braskem com a com a Novo Honor são coisas pontuais de um modo geral ninguém quis se mover muito a Europa não se moveu os mercados asiáticos também ficaram meio meio de lado aqui a gente olha a Bolsa de Hong Kong subiu um pouquinho o Nikkei caiu um pouquinho mas ficou sem grandes movimentações mesmo o futuro nos Estados Unidos que ainda negocia ele fica aberto ele também não mostra nenhuma nenhuma movimentação para lugar nenhum está todo mundo parado em compasso de espera olhando o pessoal decidiu não operar ontem já foi um dia meio fraco então a gente vai mais de olho aí no noticiário político o noticiário político como você falou está bem agitado a gente teve aí a aprovação do Gabriel Galípolo na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado muitos apostam que ele será o próximo presidente do Banco Central indicado pelo Luiz Inácio quando terminar o mandato do Roberto Campos Neto muita gente tem essa opinião de que ele deve ser aí o próximo presidente do Banco Central então vale a pena prestar atenção no que ele está falando ele tem sido muito ponderado é um cara que tem assistenciais acadêmicas muito sólidas um cara que muito jovem ele tinha uma uma presença muito interessante nos meios de discussão de política porém boa parte do mercado o vê com uma certa restrição porque vamos lá ele é coautor de livro aquele cara que foi presidente do Palmeiras o Luiz Gonzaga Beluso que é uma turma da heterodoxia econômica um pessoal que tem uma visão muito menos monetarista então vale a pena não é pra nada ele foi aprovado com larga margem na Comissão de Assuntos Econômicos ele pode ser aprovado eu não vejo nenhuma razão para o Senado não o aprovar mas vale a pena a gente prestar muita atenção no que ele vai dizendo agora porque serão deve dar algum tom a tônica e o entendimento de como deverá ser o seu mandato à frente do Banco Central que esse mandato irá passar dois anos do atual governo e mais dois anos do próximo governo seja lá quem for essa é a essa é a a dinâmica da independência do Banco Central aprovada aí que está sendo testada pela primeira vez é a primeira vez que nós temos um presidente uma equipe econômica um ministério tendo que conviver com um presidente do Banco Central indicado pelo antecessor caso o atual presidente não consiga fazer o sucessor o sucessor que hoje deve ser uma pessoa de oposição caso o presidente não se reeleja ele vai ter que conviver pelos primeiros dois anos do seu mandato com o presidente do Banco Central indicado pelo antecessor então é uma coisa que vale acompanhar aí na agenda econômica outro ponto que está muito quente aí que está trazendo bastante eu estou vendo no noticiário está trazendo bastante tensão é a questão da reforma tributária a gente vem acompanhando agora o Arthur Lira disse que vai ter força total para a votação dessa reforma tributária quer suspender as comissões até o final da semana quer decidir reforma tributária voto de qualidade do CARF e também o arcabouço fiscal já nesta semana então virou o semestre está todo mundo correndo para aprovar o que não aprovou no primeiro não é Mario? Exatamente o Lira vai tentar usar toda a sua força ele já fez uma série de demonstrações de força à frente do congresso atuando tanto contra como a favor do governo em uma série de itens e demonstrando que ele manda muito que ele consegue mobilizar um lote muito expressivo de deputados só que não vai ser fácil por quê? porque os os governadores dos estados que produzem mais o que acontece com essa reforma tributária e isso é muito interessante hoje existe existe uma repartição do ICMS nas transferências interestaduais onde o estado consumidor fica com pouco e o estado de produtor o estado de origem fica com pouco hoje a intenção é toda o estado consumidor que fica com essa parte do imposto então estados por exemplo que tem pouca população e produzem muito é o caso dos grandes do agronegócio os dois matos grossos e goiás eles podem eles vêm se queixando em relação a forma como vai ser a repartição desses tributos o IVA o IVA ele vem substituir uma cadeia inteira de impostos desde o IPI até o ICMS e também o ISS o estado do imposto sob serviço então isso vai causar algum estresse agora o governador do estado de São Paulo entrou nessa briga porque ele também não está contente com a forma como o estado de São Paulo vai oferir seus impostos então eles querem fazer uma série de mudanças isso aí tem criado eu vi agora no noticiário de manhã que os deputados do PL estão convencidos parece que fecharam questão de que não vão aprovar a reforma do jeito que está que serão necessárias algumas mudanças então é um panorama bastante interessante acho que vale acompanhar eu venho acompanhando um pouco essa questão da reforma tributária desde que ela começou a ser discutida em 2017 na época eu fazia parte do do conselho fiscal da Associação Brasileira da Indústria Ferroviária e a gente recebeu em primeira mão os formuladores veio não era o AP acho que era Felipe Salto se não me engano ele veio falar sobre o que se propunha e já na época eu pensava puxa vamos ter problema com essa questão da como vai ser a distribuição do estado produtor para o estado consumidor e outra coisa que me parecia que ia ser problemática e está começando a aparecer esse problema principalmente os serviços de saúde e educação na proposta original eles eram tributados desproporcionalmente porque com a ideia de uma alíquota única esses esses serviços passavam a ser tributados de uma forma muito pesada então essa eu acho que vai ser também um elemento que vai vai pegar no na discussão da reforma tributária é exatamente a gente tem uma reforma tributária que já está há muito tempo posta nós já temos várias pequenas propostas que serão aglutinadas para a votação na câmara dos deputados posteriormente no senado no entanto acho que o prazo de discussão dos termos finais está muito curto seguindo essa intenção de já votar em tempo recorde da câmara dos deputados a gente vai ter que discutir ainda muito sobre isso os governadores estão se reunindo claro para apresentar algumas propostas de mudança a essa reforma tributária essa proposta de reforma tributária então vai ter muita coisa ainda para a gente discutir o arcabouço fiscal que era para ser rápido ainda não saiu então nós continuamos acompanhando por aqui depois a gente fala um pouco mais sobre a ferrogrão sai ou não aí eu aproveito a sua expertise acompanhando o setor o setor ferroviário quero saber se a ferrogrão sai ou não e aí a gente discute mais sobre isso no futuro novamente eu gostaria de agradecer imensamente a participação está participando de longe né Mário já me falaram aqui no ponto que você está distante mas continua aí participando na programação da BBC News estou em área bem remota estou numa geleira geleira Hubbard no Alasca estou no canal que dá acesso a essa geleira mandei aqui umas fotinhos pelo WhatsApp para Renata enquanto a gente ia conversando sobre a parece que a internet no Alasca não é muito boa para quem acompanha a BBC News gostaria de deixar esse agradecimento imenso ao Mário Goulart que participou aí distante aqui do Brasil está passeando e continua aí prestando as suas contribuições aqui a programação da BBC News um abraço enorme muito obrigado por esses esclarecimentos e claro essa visão do mercado que hoje está morno não tem muita coisa acontecendo baixíssimo volume como eu mencionava apenas 5 bilhões de reais negociados até agora é pouco e se a gente comparar com outros dias aí os últimos dias do nosso Bovespa é bem pouco ontem mesmo com a Bolsa acabando terminando as suas operações lá nos Estados Unidos às 2 horas da tarde nós já tínhamos muito mais do que isso então hoje um dia morno marasmo para o mercado quem se movimenta apenas esses ativos específicos que tem alguma notícia atrelada nós temos algumas propostas de apoio ao Cassino inclusive claro puxando um pouco aqui pão de açúcar nós temos pão de açúcar indicando que deve concluir aquela separação do grupo êxito já no terceiro trimestre então antecipando um pouco as perspectivas do mercado o ativo disputa aí essa primeira colocação nas principais oscilações positivas do dia pecar 4.38% Pets agora que está dando uma apertada está ganhando bastante valor 3.28% não estava aqui entre os três principais ativos entanto agora desponto na frente 3.28% de alta últimas notícias que eu gostaria de trazer aqui a você que nos acompanha a CSN atualizou o mercado sobre os causadores do acidente ocorrido ontem na usina presidente Vargas segundo a companhia uma tubulação na central termoelétrica foi rompida a caldeira dessa tubulação específica não estava em funcionamento no momento a companhia ainda informou que não houve feridos não foram identificados impactos ambientais e como a tubulação não faz parte integrante não é parte integrante da produção siderúrgica não há impactos direto diretos esperados aí na sua produtividade na produtividade da companhia outra notícia interessante que eu separei aqui agora do nosso portal de notícias lembrando da MC News um veículo multimídia nós temos neste momento aqui a Volkswagen que completa 70 anos no mercado brasileiro em mesmo momento desse aniversário aqui da Volkswagen anunciando o investimento de 5 bilhões e 200 milhões de reais aqui para crescimento no Brasil até 2026 em euros isso aqui está estipulado em 1 bilhão de euros então nós temos aí 1 bilhão de euros estipulados estimados pela companhia anunciados pela empresa para investimentos aqui no Brasil principalmente focados em veículos híbridos e elétricos projetando um crescimento nesse mercado de 40% crescimento no mercado de veículos de 40% para os próximos anos claro com esse investimento esse novo investimento de 1 bilhão de reais nós temos aí a companhia projetando que o mercado da América do Sul vai crescer 11% a cada ano até 2030 abre aspas estamos implementando uma estratégia para expandir rapidamente nossos negócios em mercados de alto crescimento e intensificando a mobilidade sustentável afirmou o comunicado da companhia então mais 1 bilhão de reais aportados pela empresa busca crescimento no Brasil mercado bem disputado novas entrantes novas marcas internacionais entrando aqui no nosso mercado brasileiro e as que já estão aqui há 70 anos investindo mais dinheiro até 2026 para crescer nesse setor de mobilidade elétrica e híbrida claro que a Volkswagen é um dos grandes nomes internacionais dessa transição eu vou ficando por aqui mas lembrando que você também pode nos acompanhar não só no portal de notícias da BMC News de onde sai essa incrível matéria aqui da redação mas claro por todas as nossas redes sociais arroba BMC.news no Instagram Twitter você pode contribuir com a nossa programação e interagir com os nossos apresentadores e também com os convidados que passam por aqui então aproveite esses canais para mandarem as suas perguntas as suas dúvidas e claro contribuírem com essa discussão sobre mercado financeiro no Brasil porque é só aqui que você encontra informação que gera valor para quem está nos acompanhando pelo YouTube pelo Profit da Nelógica pelo nosso portal de notícias também um alô mas claro eu deixo um especial aqui um abraço a todos que nos acompanham pela TV fechada uma grande conquista da equipe da BMC News e claro nós vamos continuar alimentando todas as nossas plataformas BMC News um veículo multimídia multicanais de mercado financeiro sempre produzindo aqui informação que gera valor e trazendo os principais destaques para você investidor que está à beira ali de tomar uma decisão de investimentos eu vou ficando por aqui em seguida BMC Market Alexandre Cabral Felipe Nascimento e Marcos Saravalli discutem os principais assuntos deste dia um abraço a todos tchau tchau o que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News são 24 horas de programação para ajudar o investidor com a melhor tomada de decisão independência e jornalismo sério não estamos plugados em nenhuma instituição financeira isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse ser a ponte entre as notícias empresas especialistas e os investidores tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor informação que gera valor você sempre vai encontrar na BMC News A maioria dos gurus financeiros estão por aí fazendo você acreditar que operar opções é difícil demais será mesmo? meu nome é Raulinho Rossetti eu trabalhei da XP por 11 anos montei área de produtos estruturados e por vários dias eu negociei mais de 1 bilhão de reais no meu teclado eu desenvolvi algo muito simples que antes estava escondido apenas para grandes investidores que eu atendia mas eu resolvi abrir o jogo em uma websérie de 3 episódios 100% gratuitos ela sempre volta a estampar as manchetes mas o que é a inflação? esse é o BMC Explica e o tema de hoje é a inflação basicamente é a redução do poder de compra causada pelo aumento dos preços de produtos e serviços generalizado e persistente a inflação é um fenômeno causado pela explicação da expansão monetária ou seja pela impressão de dinheiro acima do que a economia consegue absorver alguns economistas também atribuem a causa da inflação a um choque de oferta a inflação tem como índice oficial no Brasil o IPCA índice de preços ao consumidor amplo e é calculada pelo IBGE o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística o índice faz uma estimativa do custo da cesta de produtos e serviços que reflete padrões e hábitos de consumo de famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos os grupos são alimentação habitação vestuário transportes saúde despesas pessoais educação comunicação e artigos e artigos residenciais a ferramenta que o Banco Central tem para controlar a inflação é a manutenção da taxa básica de juros